Nesse vídeo a gente vai te ensinar a decorar sua casa passo a passo, como um profissional e de forma simples. E se você gosta desse tipo de vídeo de arquitetura, de decoração, já deixa o seu like aqui pro YouTube saber que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vídeos como esse. Agora pegue papel e caneta e anote esses oito passos pra sua decoração. O primeiro passo é explorar suas referências, que você pode encontrar aqui pelas redes sociais ou na internet como um todo. E é o momento de você buscar as suas inspirações sem pensar demais. É nesse momento que você vai descobrir o que você gosta e o que você não gosta, sem se prender a estilo, a orçamento, a nada. Apenas, olha, busca o que te interessa. Você vai começar a descobrir também quais os estilos que você mais gosta, com quais você se identifica. E com isso, quando você estiver terminando essa etapa, você vai ter uma gama de características importantes, norteadoras, pro seu projeto. Mas não se apegue muito a elas, porque elas podem mudar nas seguintes fases. Além de não se prender tanto às referências e não se prender a um estilo só, também é importante não se prender a tendências. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Pense naquilo que faz sentido pra você e pro seu espaço. Não é porque é uma tendência que você tem que usar, e também não é porque é uma tendência, uma modinha, que você já tem que descartar porque você não gosta de coisas que estão na moda. Mesmo porque daqui a seis meses, um ano, um, nascem dois anos, essas coisas sairão de moda. Então, siga o seu coração. Outra coisa que você não deve fazer é seguir à risca essas inspirações. Você tem que evitar frustrações. Muitas coisas que a gente vê no Pinterest, no YouTube, não são viáveis pro nosso espaço. Ou pior, podem não ter nada a ver com você quando você começar a se imaginar dentro daquele espaço. Outro ponto importante pra gente trazer aqui com relação às referências, é pra você tomar cuidado pra não fazer uma colagem. Não é porque a gente tá falando aqui pra você não se prender aos estilos, que você, por exemplo, vai pegar várias referências e tentar encaixá-las todas pra criar um espaço único, só que muitas vezes elas não têm harmonia entre si. Não tem problema você misturar vários tipos de referências, vários estilos diferentes, mas tem que ter um propósito de estar ali, tanto alinhado com o que você quer no seu estilo de vida e etc., quanto com relação à harmonia geral da composição. Então, falando aqui sobre buscar referências que fazem sentido, que estão alinhadas de alguma forma com um propósito, a gente já vai encaminhando pro segundo passo, que é estabelecer um propósito. Qual que é o seu objetivo com essa mudança no seu espaço? Você quer trazer uma sensação de mais aconchego pra ele? Ou talvez uma sensação de mais espaço? De repente você quer trazer mais luz pro seu ambiente ou deixá-lo mais escuro? Esse propósito pode ser simplesmente causar uma nova impressão no seu ambiente. Às vezes você está buscando uma impressão de um espaço maior, por exemplo. Por mais que você não consiga, literalmente, fazer com que o seu espaço fique maior, você pode usar alguns artifícios pra que ele pareça maior. Por exemplo, usar superfícies horizontais maiores, ou então cortinas maiores, espelhos, são coisas que dão a sensação de que o espaço está maior. E pra cada uma dessas sensações que você quiser transparecer com o seu espaço, você vai ter técnicas específicas pra isso. A gente que trabalha com os ambientes tem um olhar tecnicamente mais treinado pra esses efeitos, essas estratégias que a gente quer causar nos espaços. Mas se você quer se aventurar a fazer a sua decoração, é importante que você olhe pras suas referências, comece a olhar pros espaços com esse olhar mais crítico com relação à sensação que eles estão causando. Uma dica aqui que não era viável até dois anos atrás. Você pode perguntar pro chat GPT quais são as técnicas que você quer pra, por exemplo, dar a impressão de um espaço mais aconchegante. É claro que ele vai te dar respostas genéricas, então não é pra você ver a resposta e sair fazendo, sair copiando. Analise criticamente e serve pra ter boas ideias também. Pra você incorporar no que você já estava pensando em fazer. Agora que você estabeleceu os seus propósitos, os seus objetivos, é hora do terceiro passo, de filtrar as suas escolhas. Pra filtrar as suas escolhas, você vai precisar fazer alguns questionamentos. Não só esses, você pode pensar em outros. Mas esses são os três principais. Esse estilo, esses objetos, essa organização, vai me fazer atingir o meu propósito, o meu objetivo com esse espaço? O segundo questionamento é, eu realmente vou me sentir bem lá dentro? Por quê? Muitas pessoas adoram aquela sala com cara de home, bem escurinho, com teto preto, as paredes marrons, mas tenta se imaginar lá dentro todos os dias. Você vai gostar disso mesmo? Isso vai te fazer bem? E o último questionamento é, isso se encaixa no meu estilo de vida? Tem muitas coisas belíssimas com o estilo neoclássicos ou art nouveau, só que você vai precisar pagar mais três funcionários pra sua casa pra você manter aquilo tudo organizado e limpo. Então você tem que saber se isso daí vai se encaixar na sua retina, se isso não vai mais te trazer prejuízo ou trabalho do que prazer. Então aqui você vai filtrar suas referências com base em como você se sente naquele espaço e também se ele atende os seus propósitos, aqueles que você estabeleceu. Depois de filtrar suas escolhas, agora a gente vai passar pra algo mais concreto, que tem mais a ver com o seu espaço em si. Esse é o quarto passo, pensar na composição da sua decoração. Aqui você vai colocar suas ideias no papel, no computador, numa colagem, enfim, no jeito que você preferir, e vai analisar a harmonia entre as cores, os materiais e o equilíbrio visual. Então, por exemplo, a harmonia entre as cores. Tem muito contraste, tem pouco contraste, o contraste te agrada, você tá buscando muito contraste ou pouco contraste. Tá muito carregado pro seu gosto em termos de materiais, ou pouco carregado, muito monótono. Então é importante começar a pensar nessas combinações de cores e materiais nesse momento. Além das cores e dos materiais, é claro que a gente também tem as formas e tem os objetos, os móveis e outros objetos de decoração. Aqui você vai analisar se você quer uma coisa mais simétrica, se você quer deixar mais espaço pra circulação de pessoas, ou se tem poucos móveis, poucos objetos. Depende muito da atmosfera que você quer trazer pro seu ambiente. E aí com os objetos, você pode trabalhar com simetria, com equilíbrio entre um lado e outro da sala, você pode trabalhar com destaque, você pode inclusive trabalhar com desequilíbrio, que é manter o lado da composição muito mais cheio do que o outro. Mas é claro, quando a gente começa a criar, a pensar assim, é muito comum que a gente comece a se perder, a fugir muito daquelas premissas, dos nossos estilos iniciais. Então é importante que você dê dois, três passos e revise. Veja se você não tá fugindo muito daquelas sensações que você pensou nas etapas anteriores, que te farão bem e que vão fazer você atingir o seu objetivo. E quando você concluir essa etapa, que aqui no escritório a gente chama de criação, de fato quando você vai pensar no espaço como um todo, mas não de forma muito micro, de forma mais macro, pra você ter velocidade, pra você conseguir testar muitas coisas em um curto espaço de tempo. E explorar várias ideias. E explorar, exatamente. Você precisa colocar o máximo de ideias no papel pra você selecionar as melhores e descartar. Com isso feito, você vai entrar na quinta etapa, que é planejar a logística. Nessa etapa você vai avaliar o seu espaço com muita precisão. Antes você pode ter apenas desenhado no papel a disposição dos móveis, mas agora você vai precisar ter certeza dos centímetros que seu espaço tem pra você poder avaliar quais os móveis exatos você vai comprar. E com isso você vai conseguir pensar na disposição exata de cada móvel, de cada objeto grande que você vai colocar dentro do seu espaço. E aqui é importante você pensar no que você tem que preparar antes de comprar. Então, por exemplo, você descobriu que na sua nova decoração vai ficar legal uma nova pintura. Quando você for pintar, vai fazer muita sujeira. Será que é interessante mesmo trazer mais um móvel dentro da sua casa? Dentro do seu apartamento, principalmente. Às vezes, nesse processo todo da sua decoração, você descobriu que vai ficar legal trocar o piso. É um piso vinílico? Ok, faz menos sujeira. Mas dependendo, você descobriu que tem que fazer uma grande reforma. Isso vai fazer muita sujeira dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. E talvez não seja interessante trazer um novo tapete, uma nova poltrona, uma nova luminária para esse caos em que você vai habitar durante algum período. Então, nessa etapa, a nossa ferramenta principal é o cronograma. O que vem antes de tal coisa? Enumere tudo. Tudo. Quanto tempo vai demorar para instalar o piso vinílico? Quanto tempo vai demorar para pintar? Quais materiais você vai precisar para essa pintura? Depois você vai pensar quais móveis entrarão primeiro. Ah, vai ser um grande sofá. Vai ser aquele sofá grande, mas será que ele não vai atrapalhar a montagem dos outros móveis? Ou itens menores, por exemplo. A gente tem uma jiboia muito legal em cima da poltrona. Mas a gente colocou a jiboia na parede, que faz sujeira também, faz um monte de poeira, antes de colocar a poltrona. Imagina se a gente tivesse colocado um sofá de 3 metros de comprimento aqui, o trabalho a mais que isso iria dar. Então, todas essas coisas você precisa enumerar. Colocar item 1, item 2, item 3 e assim por diante. O sexto passo, que tem um viés mais técnico também, é listar suas restrições. Depois que você descobriu qual vai ser o tamanho do rack que você vai poder colocar na sua sala, quais as medidas exatas, qual o orçamento que você tem para cada um desses móveis, porque você já tem a lista das coisas que você vai precisar fazer. Mas agora, quanto que isso vai custar? Essa é uma nova etapa de planejamento. E aqui, quando você for analisar o seu orçamento e o tamanho que você tem disponível, óbvio que muitas vezes você vai encontrar incompatibilidades com aquilo que você tinha pensado em fazer. E aí, é hora de fazer substituições. Sempre dentro daquilo que você estabeleceu como propósito, como coisas que você acha agradáveis e que vão te trazer bem-estar. Então, por exemplo, por algum motivo você descobriu que uma luminária que você queria muito, que ia combinar com as referências que você trouxe, ia ficar harmônico para o seu espaço, não vai dar para você colocar. Seja por causa do tamanho ou por causa do orçamento. Então, como que você vai substituir esse objeto? Olhando para o que você quer fazer. Tem outras luminárias que trazem esse mesmo propósito, que vão te atender, que vão fazer sentido no seu espaço? Então, você vai fazendo essas pequenas substituições. Volta aqui no vídeo, assiste tudo de novo, esses passos que a gente está trazendo aqui nesse vídeo. E se você precisar, volta uma etapa, volta duas etapas. Entende? Não tem problema. A gente faz bastante isso aqui dentro do escritório. Inclusive, por isso que é tão importante toda aquela parte inicial, mais reflexiva, mais introspectiva, para você se descobrir nesse meio do processo e descobrir exatamente o que você quer para quando você precisar fazer substituições, quando você precisar improvisar, você saber o que fazer. E ficar tranquilo com essas mudanças também. Bom, nessa etapa, você estabeleceu um orçamento prévio para cada um daqueles itens. Agora, no passo 7, chegou a hora de você, de fato, ir pesquisar e ir atrás desses produtos para poder comprar. Essa é aquela hora de garimpar. Seja em lojas online, seja naquela loja que você conhece, que tem um monte de coisa bacana de casa, seja em antiquários para buscar aquele item de decoração específico que você sempre quis. Por exemplo, um cachorro de ferro com um metro de altura. Por exemplo. Tá? Por exemplo. Não do nada. Não do nada. Não do nada. E, de novo, sempre que a gente vai, de fato, buscar aquele fornecedor para comprar, a gente pode chegar naquela etapa de você descobrir que ele não está mais disponível. Então, você volta, faz a substituição de novo e continua. Sempre respeitando o propósito, o equilíbrio visual, a harmonia visual e, é claro, o orçamento e as medidas. E o oitavo passo volta a ser mais divertido porque é a hora de fazer os seus toques pessoais. É a hora de trazer ainda mais personalidade para o seu ambiente. É claro que você pode trazer toques especiais na sua decoração com diversos tipos de elementos e materiais, na arquitetura, nos móveis, mas tem alguns objetos que são mais conhecidos por trazer um toque ainda mais pessoal, como plantas, almofadas, tecidos. ou você pode ir além e usar objetos de arte como uma estátua especial, talvez uma estátua de família, quadros, objetos realmente únicos. Ou ainda, você pode usar objetos pessoais significativos, uma caneta, uma coleção que você tem de canecas, uma coleção de livros. A gente adora expor esses objetos, realmente usar esses objetos que fazem parte da história das pessoas nos nossos projetos, mesmo que a gente trabalhe com coisas muito maiores, que é a arquitetura como um todo. A gente faz questão de trazer essas coisas para ajudar a tornar aquele espaço um lar. E agora que você passou por todos esses espaços, está na hora de você colocar a mão na massa, clicar em comprar e, de fato, começar a fazer o seu espaço. E a gente quer saber qual ideia você teve para a decoração da sua casa, que você vai colocar em prática logo, logo. Deixe aqui para a gente nos comentários. E a gente responde todos os comentários. A gente adora ler e conversar com você. Até os haters. A gente já pode até demorar um pouquinho, mas a gente responde todo mundo. Decorar sua casa é como criar o seu próprio refúgio pessoal. Cada escolha de cores, móveis e detalhes transforma o seu espaço em um lugar único no mundo. Quando você decora o ambiente, você molda uma atmosfera de conforto, refletindo a sua personalidade e oferecendo mais acolhimento. Cada elemento ou composição tem a capacidade de trazer inspiração para você todos os dias. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, por favor, se inscreve no canal. O canal está crescendo em uma velocidade bem grande, então a gente está muito feliz em ver essa comunidade realmente crescendo. E não se esquece também de dar o like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta dele e te recomendar mais sobre isso. Então, até o próximo vídeo.